O Criacionismo é apenas uma ideologia, é escrito por Edjardias de Vasconcelos. Você acha que não desejaria que a ideologia do Criacionismo fosse verdadeira? O homem sendo produto da bondade de Deus e que a destinação humana tivesse finalidade. Tudo que sonho seria a continuidade da existência. Entretanto, tal possibilidade é uma fantasia. Todavia, a alma é um mito, a crença em Deus um delírio. Do mesmo modo, a existência do céu e de um possível paraíso. Tudo que existe é apenas a transformação do homem em pó químico. O homem nasceu da evolução do átomo quântico, contém no organismo os mesmos elementos químicos contidos na natureza. Com efeito, existe apenas um DNA. Todos os animais remontam a origem primeira ao DNA mater. Portanto, o homem é produto tão somente da natureza. Com a extinção da referida, o homem exterminará. A existência do mundo é a existência da energia de hidrogênio. Brevemente, o sol queimará toda a sua energia de hidrogênio. Tudo ficará escuro e frio. O infinito voltará a ser tão somente o gelo. Conto, tudo isso acontecer, recomeçará pelo princípio da incausalidade. Em essência, fundamentalmente, existem duas coisas. O infinito vazio indeterminado e, por outro lado, o frio e o escuro. O átomo quântico morrendo e ressuscitando eternamente. Condenado pelo fundamento do seu antiprincípio. Voltando ser sempre a origem do princípio de sua existência. Conto ao homem, uma criatura insignificante, torta, tonta e dissimulada. Esperando tão somente pelo seu desaparecimento. Escrito por Edi Jardias de Vasconcelos. Conto ao homem, uma criatura insignificante, torta, tonta e dissimulada. Acontece. Obrigado.